Fala, guisada! Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal hoje. Hoje a gente tá aqui em Dom Pedrito. Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando a viagem de a gente vindo lá de Curitiba pra cá, né? Agora eu vou tá mostrando pra vocês a cidade de Dom Pedrito. Aqui parece que é uma cidade histórica, pessoal. E se você já vai gostar desse vídeo aqui, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. E ativa todas as notificações de forma pra não perder mais nenhum vídeo. Pose! E me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? Então eu vou virar a câmera pra vocês verem. Então, Guisada, já começamos com essa... Não sei o que é esse aqui, mas é bem da hora. Só que tem uns números romanos lá, né? Da certa data, que foram criados. Mas eu não me lembro. É tipo, pra somar, né? Certinho. Aqui já é uma praça, só... E olha. Bem bonito. Aqui, como eu falei, né? E as ruas aqui, tipo... É uma cidade bem pequena. Eu vou mostrar pra vocês aí. Posso avisar, olha aqui, ó. Aqui é uma igreja. Olha só. Toda essa igreja tá bem alta, hein? Caraca, olha só. Olha pra dentro. Acho que pode ajudar mais aqui. Vamos ver. Não sei. Só lá dentro. Olha aqui, pessoal. Ó, você tá doido. Que bonito. Cara... E lá, pessoal. Ó, deixa eu ler pra vocês. Sesc Sinetari da Primeira Capela, 18 de novembro de 1852. Mas... Meu Deus do céu, pessoal. É muito fácil. Criada a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, junto ao Passo de Dom Pedrito. Assistida pelo... Pedro... Padre... Pedro... Padre José Tavares Bastos Rios. 18 de novembro de 2002. A comunidade celebrou os 150 anos da primeira capela com a paróquia Fre... Freu... Freu... Fre... Freijerti... Ah, pessoal. Pela memória, a comunidade de administração municipal faz estes registros históricos. 15 de novembro de 1852. Nossa, pessoal. Antiliano Machado Vieira Prefeito. Mas, olha, é 18 de novembro de 1852, pessoal. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Olha lá. 1852. É muito antiga essa igreja. Você tá doido, né? Se quiser, eu vou mostrar a igreja pra vocês aí. Acho que podem entrar aqui, né? Que lindo. Olha ali, é pra... Esqueci o nome agora, pra se confessar. Olha aqui. Olha a minha mãezinha ali. A minha mãezinha ali é parecida. Meu Jesus. Olha só. Que lindo. Ó, pessoal. Pra quem não conhece, aqui é um confessionário, né? Pra você se confessar para o padre. É... Hoje em dia já não se usa mais, né? Você se confessa frente a frente com o padre. No caso, você, né? Fica nesse cantinho aqui, falando com o padre, né? Ajoelhado aqui. Aqui dentro fica o padre, ó. Aqui dentro fica o padre, sentado ali. E ele ouve você. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. É isso aí. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês lá. Olha lá. Da cidade, tipo assim. Aqui, acho que é outra. Eu não sei o que que é aqui, né? Que eu não mostro pra vocês. Mas olha lá, Mercedes. Então, gurizada. Aqui a gente tá dando uma volta, né? Mas as ruas da cidade aqui são ruins. Bem ruins, né? Por ser, tipo, pedra. É... Eles colocaram as pedras aí, né? E daí, cada vez que passa o carro, a manceta. Só que daí fica um buraco, né? Então, isso torna bem ruim. Mas a cidade em si é bem bonita. Olha só. Olha aí, ó. Bem ruim. É toda hora que eu... O braço fosse. Atenção social. Opa! Olha aqui, ó. Aqui é o monumento a paz pra Roupilha, né? Aqui é o da cidade de Dom Pedrito, aí, ó. Pois é, foi isso aí a cidadezinha de... Dom Pedrito. Agora a gente tá seguindo o sentido do... A 101, ali, né? Em Porto Alegre. Daí eu volto com vocês, no lindo e belo Porto Alegre. E depois, cara, tamo voltando aí, né? Tamo indo lá, sentido Araranguá, né? Santa Catarina. E essa BR aqui, pessoal, que a gente tá indo, é uma BR muito top. Estrada. Um tapetão pra andar, né? Só que ela é umas... É... 400 quilômetros. Sem recurso algum, pessoal. Não tem posto. Não tem nada. Olha lá, ó. E vai que vai. Não tem posto. Não tem nada aqui, pessoal. É... Sem recurso. Ou, acho que o próximo posto... É... Mais próximo é uns 300 quilômetros, pessoal. Uns 300 quilômetros. Então, é bom, tipo, vir já com diesel ou gasolina, né? Já com o tanque cheio pra não... Faltar necessidade. Mas agora a gente vai parar aqui pra fazer um mocinho. E eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra eles como é que nós acampamos no lugar que não tem recurso. É, pessoal. Então, gurizada. Tamo parado aí, ó, na BR, que nem eu mostrei pra vocês. Tamo aí, desacampado. E é a minha mãe que tá fazendo um mocinho pra nós. O chefe aqui esperando. Esse vai ser um mocinho, vai ser aí, bosta. Não sei pra hoje. O bicho vai pegar. Tem que ensinar ela a cozinhar. Fala. E aí, gurizada. Ó. Vamos ver o primeiro almoço da mãe que não veio aqui no caminhão. Será que vai dar boa? Volto com vocês. E aí, gurizada. Beleza? Subi aqui em cima da Mercedesinha. Olha só a altura que eu faço. Você tá doido. Tirei umas fotos que vai sair lá no meu Instagram. Olha o que a gente não faz pra tirar umas fotos. Você tá doido, hein? Chama, papai. E a mãe fazendo almoço lá, hein? Você tá doido. Isso, câmera-me. Mostra aí como tudo é. Pega a cena. Ai, agora eu quero ver pra descer. Do mesmo jeito que eu subi, eu tenho que descer. Egonizada. Chama. E aí, gurizada. Voltei com vocês aí. Já comemos ali, né? E então, pessoal. Como vocês sabem, a gente tá aí no Rio Grande do Sul, né? A gente passou agora há pouco lá por Bagé. Pela cidade de Bagé. E daí tocamos um pouquinho ali pra frente. Pra poder estar parando ali pra comer, né? Como eu mostrei pra vocês. E agora a gente tá seguindo de volta em frente. E olha essas estradas aqui do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Daqui a pouco a gente vai chegar ali na capital gaúcha. E pra vocês aí que me assistem no canal, né? Tô do lado aí do Brasil. Eu não sei nem aonde o meu canal tá atingindo o Brasil aí. Mas eu agradeço já de coração a todos que estão me assistindo sempre. E assistindo todos os vídeos aí. Conhecendo... Tô dando a vontade de eu mostrar pra vocês aí, né? Por vocês conhecerem pra cá também. Quem nunca vim, nunca veio, nunca venho aqui, né? Eu já recebi bastante mensagem lá no Instagram de umas pessoas que... São lá do Nordeste, lá do outro lado do país Bahia. Um monte de lugar aí, pessoal. Quem assiste, né? E talvez não tenha vindo conhecer pra cá, né? Então, tô mostrando aí pra vocês como que é pra cá. No Rio Grande do Sul, né? Em Curitiba também, né? Sempre porque não é só aqui no Rio Grande. Todos os lugares que a gente vai, eu sempre tô trazendo aí pra vocês como que é aí. E essa estrada aí que é boa. Mas como eu disse, não tem recurso nenhum, né? É, acho que é dos 150, 200 quilômetros pra chegar no... 400 quilômetros. 400 quilômetros, isso, pessoal. Falei errado. 400 quilômetros pra chegar na civilização. Mas pra achar um posto... 300 quilômetros. 300 quilômetros mais ou menos pra achar um posto. Imagina, tem que rodar 300 quilômetros aí pra achar um posto. Então, né? Mas é isso aí, ó. Ele, acho que de Porto Alegre, deixa eu ver de quantos quilômetros já estamos ali de Porto Alegre. Aqui, ó, Caixa Fava, Santa Maria. Ó, Porto Alegre, 336 quilômetros, pessoal. Então, a gente tá 336 quilômetros aí do lindo e belo Porto Alegre, da capital da Gaúcha. E olha esse céuzão que toca aí, tá? Olha que bonito. Nós veio pra cá na quinta-feira, pessoal. Hoje já é sábado. Quinta-feira, gente, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, a gente tocou até um posto de noite. E daí saiu 4 horas da manhã e veio pra cá. E choveu, choveu mesmo, pessoal. Daí a gente não, tipo, não deu pra apreciar bastante a vista, né? Ver direitinho. Mas hoje, graças a Deus, já tá um solzinho. Tá mais quente. E é isso aí. Olha só que lindo. Nossa, tá doido. Olha que céu, meu. É isso aí. Valeu. Tô de pão. Tô de pão. Maravilhada, paramos aí, ó. Pra eles pegarem umas laranjas. Acho que é laranja ali, ó. E ele, ó lá. Já fizeram uma colheita, hein? Você tá doido. Tem bastante aí na BR. E olha aí, 440 é qualificado. Você tá doido. Olha essa Mercedes. Vamos lá. E eu só na paçoquinha agora, hein? Olha lá. Olha lá, olha lá. Tentando derrubar. Me dá um susto neles, pessoal. Será? Deixa eu ver a passagem aqui. Agora vem bastante. Olha. Opa, tá lidando com uma. Ah, não conseguiu já derrubar. Olha lá. Então, Luizada. Agora a gente tá passando aqui a por Minas do Leão. Olha aí, ó. Aqui de Minas do Leão. A cidade, acho que é a capa esquerda. E agora falta 94 quilômetros pra chegar em Porto Alegre. Então, logo, logo a gente chega. Mas já estamos cansados um pouquinho. Mas aí, ó. Acho que vai aparecer ali, ó. 93 quilômetros. E a Porto Alegre. Então, logo, logo eu volto com vocês. E aí, gurizada, beleza? Voltei com vocês aí. Hoje já é domingo. Estamos acelerando aí na Freeway. É... Daqui a pouco a gente já vai pegar a 101. Dormimos lá em Porto Alegre. E agora a gente tá sentindo a Araranguá. E eu vou mostrando aí no decorrer do vídeo pra você, esposa. Gurizada, já estamos passando aí, ó. Na beira-mar já, ó. Que legal, que lindo. É o bolo aqui, né, dessa BR. Toda a vida é no mar. Tá vendo? Muito lindo. Tá doido, ó. Top. A serra e o mar, pessoal. É isso aí. Aqui é top. Mas a gente tá... Tá fluendo. Olha. Olha, o mar, o mar. O mar de nossa cara. Olha lá, aqueles... Não sei se dá pra ver muito bem lá. Acho que ele tá vendo. O gerador de energia. O gerador de energia. Isso aí mesmo. É isso aí. Olha que lindo. Eu boto vocês no lance. Voltei com vocês aí, gurizada. Já almoçamos, meu amigo. Que comida gostosa. Cê tá doido. Muito boa. Muito boa. É no restaurante ali, Maneca. Na BR-101. Ali em Araranguá. Quem tiver passando por aí, pra usar, comer caro. Isso é muito top. Muito bom mesmo. Recomendo. Agora já estamos acelerando e volta na BR-101. Agora ainda, né. Aquela hora a gente tinha parado ali pra comprar uns sapatos. E um chinelo pra mim. Daí a gente aproveitou e passou pra... Foi pro outro lado, né. Sentido indo pra... Subindo, né. Pra o Rio Grande. Daí comemos lá. Agora já estamos acelerando e volta. E acabamos de passar ali no Zizo. Só que infelizmente tava fechado. O Zizo hoje, né. Hoje é domingo. Acho que até... Sábado ele não trabalha também, né. Acho que sábado ele é fechado, se não me engano. O pessoal vai de segunda a sexta, entendeu. Mas quem sabe na próxima vez a gente passa lá e ele tá aberto, né. Quem sabe. Agora eu volto com vocês aí. A pose. E aí. Isso aí, meu irmão. Nossa, Adriana. Estamos chegando agora em Navigão. Olha que linda. Que linda. Santa Catarina. Olha aí a Florianópolis. São 115 quilômetros. Olha que linda. Aqui é a Tubarão Santa Catarina. A cidade da Lilifúlter. Olha só. Olha que linda. Olha. Top. Olha só. Olha. Que show de bola. Muito top. Olha. Retro pra pegar o peixe. Fabificado demais. Olha lá. Não sei. Já viu. Fabificado demais a ponte. Show de bola. Pessoal, sabia que aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, são as consideradas as prédios mais bonitas do Brasil. Aqui, sabia? Aqui, dizem que são as prédios mais lindas. Mas eu também acho que são as prédios mais bonitas. Olha que piada. Muitas pessoas, pessoal, casam, né? E vêm de lua de mel para a Cate. Vêm aqui aproveitar uma lua de mel. Tipo, meu pai, uma barzinha. Vai lá, nossa. Você acabou que eu veio. Veio aí para dar a lua de mel. Tem de lua de mel aqui. Os troços aqui é vão, hein? Olha a patroa aí. Firma bem a patroa aí. Ela gostou. Você gostou, né, patroa? Passar a lua de mel. Que nada. Olha, olha para lá. Olha para lá. Tá vendo? Ai, ai, estou. Olha lá. A patroa, patroa, tem vergonha. É isso aí, pessoal. Mas é verdade. É muito lindo, né? Então, gurizada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E ativa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E comece a me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aí na tela. E o link na descrição do vídeo, pose. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Estamos mostrando um pouquinho de cá, né? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aí nos comentários. Que tipo de vídeo que vocês querem que eu esteja trazendo, né? É, vocês pediram para mim estar trazendo uma trollagem. Logo, logo vai estar saindo uma trollagem aí, ó. Pose, valeu. Eu estou fazendo tudo de bom.